Bem, voltamos aqui da Nacional TV, lembrando que o seu usado pode ser geladeira, fogão, freezer, micro-ondas, videogames, filmadoras, vale dinheiro. Tá quebrados, o outro fala, ah, não tem conserto, fica quase o preço novo pra consertar. Traz aqui que você vai ver que ele ainda vale dinheiro, certo? Com certeza. Então é o seguinte, vamos lá, ó. Micro-ondas, CCE, zero bala, com garantia e tudo mais, do jeitinho que a fábrica quer. Prato giratório, tá saindo. Na troca, 305. Na venda, 320. Uma e mais três de 80 pizzas e gás. Sempre uma e mais três. Agora, aqui, ó, esse é o som da Mitsubishi. O Gabriel vai falar desse som. Esse é o E604, duplo deck, controle remoto total e a picape é tangencial. Olha só. Exclusividade, Nacional TV, tá saindo. Na troca, 500 reais. Na venda, 600 em quatro. Como é que fecha aqui, Gabriel? Só aberto. Ah, só empurrar, empurrei. Olha só, ó, parece um avião. Vamos lá, ali no fundo, ó, videocassete Mitsubishi, quatro cabeças. Modelo X90, auto-limpante, tá saindo. Na troca, 520 reais. Na venda, 590 também em quatro vezes iguais sem juros. Por que na troca é mais barato? Vamos explicar? Na troca, porque nós incentivamos que você dê produtos usados. Então, 520 reais na troca. Por que que ele quer equipamento usado? Porque o meu forte é produto usado. Porque o forte dele é produto usado. Ele faz o seguinte, não é que ele tem hoje tanto novo quanto usado. Mas o usado dele, ele tem peça pra todo quanto é tipo de marca, equipamento e modelo que você possa existir. Ele conserta. Dá garantia igual a fábrica. Isso, revendemos e facilitamos também. E vende baratinho. Então, vale a pena. O que diferencia o novo do usado é só o preço. Porque o usado nosso é tão garantido e tanta qualidade quanto o novo. Não, imagina, aqueles televisores que nós vimos lá no fundo agora, tudo, quantos anos tem no mercado aqui lá? Tudo zero bala, bonitinho, limpinho, sem arranhão, nada. Você jura que é novo e às vezes é um quarto do valor de um... Você tem uma ideia, a única loja de usados em shopping center é a Nacional TV, porque a qualidade nossa é de shopping center. É mesmo. Tem aqui que você vai ver.